E aí galera, sejam bem-vindos a Spider-Man 2, é um jogo de celular, já comecei ganhando umas paradas aqui, mano Bônus, ah tá, bônus diário, saquei Pois é galera, eu vou começar esse jogo aqui, é um jogo disponível para celulares The Amazing Spider-Man 2, eu esqueci do Amazing com a hora que eu fui começar a falar, desde já Eu agradecer a vocês que são muito fodas, vocês têm um carinho especial, quem sempre assiste o canal E tá participando aí, é bem legal isso que vocês fazem, os jogos que vocês estão aí acompanhando A gente se entrose um pouquinho e o negócio vai começar aqui O que eu tenho que fazer aqui, hein Tá, eu segui essa seta aqui, né, de certo Lá vou eu Pô, esse aqui é Times Square, né Cara Por ser celular, o gráfico tá até maneiro, né É um jogo de celular e tá bonito, pra falar a verdade Eu acho que vou ter que... Descer aqui, né Pera aí Tô tentando... Aí, agora sim Nossa, a réplica aqui, ó Bem legal Cara, virou aqui, ó Meu Deus Ah Calma que eu vou fazer aqui pra descer Eu quero tentar pegar esse negócio aqui, ó Tá vendo, tá no ar aqui Deixa eu... Provavelmente isso aqui vai dar um bônus, né Mas como eu vou fazer? Deixa eu tentar ir por aqui Enquanto chegar de cabeça, bem em cima dele eu caio, entendeu Porque eu não consegui pular Não tem um botão Só tem o que solta a P aqui, ó Vamos ver se eu consigo Também não A minha tentativa foi falhada de pegar o negócio O esquema da física do jogo aqui Eu não tô sacando, entendeu Noob Tem até um N aqui no mapa aqui, ó Eu sei que é de North Mas vou falar que é de Noob Porque sim Mas até ficou bonitinho Essa representação aqui, ó Da Times Square Deixa eu ver aqui Que eu tenho que ir É muito doido, velho Ele já vai subindo na parede e tal Deixa eu ir Eu tenho que ir por aqui, né Ali Virou Aqui, ó Olhando de longe, né Pra ver se não é treta, né Mas acho que é só uma banca, né Ah, é tipo um parça Eu fui clicar pro próximo e já pulou tudo aqui sem saber, mas É tipo uma loja, né, que eu vou poder acessar se eu vier aqui na banca desse cara Tá indisponível no momento Provavelmente porque não... Aí, agora sim Pelo que eu entendi Vai estar disponível aqui pra eu vir atualizar Comprar coisas sempre nessa banca aqui E surgiu coisa pra fazer Nossa, olha que legal esse negócio aqui no céu Aqui, ó Deixa eu entrar aqui no parque rapidão Réplicazinha do Central Park, cara Tá muito igual Eu conheço, por isso que eu tô falando Tá bem parecido, assim Por ser celular não é mega Hiper foda gráfico Mas a representação aqui 3D tá massa, velho Eu lembro desse chafariz aqui Porque eu já fui lá já Acho que é chafariz que fala em português Eu não sei, mas Olha esse sol, mano Eu viajei aqui Mas o gráfico... Tá show Sério Eu queria ver... Aqui, ó Tá bem aqui em cima de mim o balão Eu ia tentar ver um ângulo diferente Calma aí Já tá aparecendo pra eu vir aqui, ó O negócio ali na frente, ó Autógrafo, velho Ah, qual? Começou a pressão aqui, hein? Ah, agora sim, ó Apareceram mais opções aqui pra eu usar Durante o combate Segura aí Nossa Pera aí que eu tenho que ir acostumar aqui Com a sequência Porrada, hein? Deixa eu... Aí Eu acho que tem Tipo, um limite, né? Pra cada botão Que eu posso apertar, entendeu? Sem saturar tudo Eu fui sair de lá O negócio já deu certo Cadê a moça que pediu autógrafo? Tá ali, ó Paradinha lá Bom, eu acho que aqui Resolveu, né? E eu vou terminar por aqui Essa gameplay Obrigado aí Quem sempre aparece por aí Quase me embananei toda aqui Pra agradecer vocês Vamos terminar aqui, ó Com o balãozão de fundo lá Você acha que é um balãozinho? Não vai ultrar aqui Isso parte da frente Ad prominente Obrigado aí Ó